Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e esse vídeo é o vídeo que eu gostaria de ter feito ontem, quando logo que o Automobilista 2 Beta ficou disponível para o pessoal que investiu no crowdfunding da Razer, há um tempo atrás, mas como eu tive muito, muito problema para conseguir configurar tudo, para conseguir fazer funcionar, eu acabei optando por liberar um vídeo mais simples no começo, só para eu poder falar as minhas impressões iniciais do AMS2. É o seguinte, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Eu vou passar por todos os menus do simulador, vou mostrar para vocês quais são as opções que a gente tem, por enquanto, de jogo, etc. E aí a gente vai testar depois uma corridinha diferente com algum outro carro, sem ser o Chevette, aquele que eu fiz no vídeo passado, e sem ser o Estocão 2017, que foi o que eu fiz no primeiro vídeo do AMS2 que eu enviei para o YouTube ainda na madrugada de sexta para sábado. Beleza? Então, esse aqui, eu estou com a luva aqui, eu vou tirar a luva agora, porque senão fica muito quente. Esse aqui é o menu principal, tá? É logo que você entra no jogo, tem essas duas opções aqui em cima de Options e o Race Menu. Vamos para o Options primeiro, aqui que estava o meu problema principal ontem, eu não conseguia fazer o meu volante ser reconhecido. De repente, optou, tá? Agora eu consigo fazer tudo certinho aqui, já tem algumas configurações aqui, tem algumas coisas que eu preciso fazer, mas aí depois eu faço com calma, não é nada que atrapalhe o desenrolar do jogo, tá? Está tudo configurado bonitinho, essa parte aqui, temos aqui o Force Feedback, esse Flavor, Informative, Hello, Force Boost, esse aqui eu não sei, preciso aprender certinho o que vai ser, o que altera isso aqui antes de mexer, então, por enquanto, eu estou deixando do jeito que veio. Então, aqui na parte de controle temos o Force Feedback, meu celular está aqui na frente, eu não consigo ver direito, eu tenho que fazer assim. Aqui tem os Assignments para a gente colocar o que a gente quer, cada botão do volante, para quem tem opção de botão de volante, o que esses botões vão fazer, eu fiz algumas coisinhas só, configuração, a zona morta, sensibilidade, algumas coisinhas aqui também, eu geralmente não mexo muito aqui, tá? E aqui temos a parte principal, que é onde a gente coloca o nosso volante. Aqui é o Wheel de volante, Fanatec, CSW, tem opções de outros modelos de Fanatec, mas aqui essa é o que eu uso aqui, tá? Eu ainda continuo não conseguindo usar o câmbio H, o câmbio sequencial, eu consigo usar só o câmbio H, mas enfim, acho que no decorrer da evolução do simulador, é óbvio que isso aí vai ser resolvido. Uma coisa interessante para a gente notar, está vendo essa parte aqui, apagada? Virtual Reality System, com aplicativos externos e triple screen, isso aqui está tudo apagado, dá para usar já com realidade virtual, você tem que entrar pela Steam e ir lá na opções, você tem que já iniciar o jogo com a opção de realidade virtual, não é que nem no Assetto Corsa, por exemplo, que só quando o jogo é carregado para a pista mesmo, que fica em VR, que você tem que começar desde o começo igual, é mais ou menos no iRacing, no R Factor 2, eu acho que no Project Cars 2 também é assim, tá? Mas infelizmente aqui a parte de triple screen não está sendo disponibilizada ainda, espero que muito em breve isso aqui seja. Temos aqui o Gameplay, em Gameplay temos as ajudas que a gente pode colocar, geralmente eu corro sem ajuda, então é o jeito que está aqui, Automatic Engine Start, eu acho que é só para caso eu bata, o carro não afogue, e o que eu não consigo fazer muito, ah, não está aqui, está em outro lugar, depois eu mostro. Mas nada demais também, isso aqui é o jeito tradicional que os outros simuladores têm, que o próprio automobilista é o primeiro, eu já tinha, tá? Display são as partes das informações de tela que a gente tem, eu geralmente gosto de colocar off, deixar tudo off, correr com a tela limpa, só com os aplicativos externos aqui com o meu conta giro, o meu indicador de mudança de marcha, e aquele do celular que eu coloco, que infelizmente ainda também não está funcionando, mas eu acho que principalmente esse do celular vai estar em breve disponível também para o AMS 2. Aqui a gente tem os Visual Effects, eu tiro quase tudo disso aqui, porque isso aqui pesa bastante, eu não acho que a melhoria que ele traz é realista, eu acho que fica uma coisa muito exagerada. Então eu tiro os filtros de pós-processamento, eu deixo esse Stereo Sun Flare aqui, e esse é o raio, o raio solar, aqueles raios de sol que ficam geralmente em câmera, na parte exterior eu deixo, e na parte interior eu deixo bem sutil, para não causar muito na minha performance. Bloom eu não gosto, Heat Raze também não gosto, compensação de exposição, não sei muito o que é, mas deixa aí. é, gotas de chuva sim, vinheta é uma parte que fica meio apetrado, empretado, empretado, não sei, no redor do monitor, eu também não gosto, deixo assim, crepúsculo ao raio sim, a sujeira na tela também, e retrovisores, obviamente sim. A gente tem aqui na parte de câmera, isso aqui eu não mexi, isso aqui eu preciso fazer com muita calma, porque, principalmente esse FOV aqui, isso aqui eu preciso ver com calma, vai ter que ser uma tentativa de erro do caramba, para achar um jeito legal aqui, mas isso aqui tem tudo a ver com o movimento da câmera no cockpit, quando passa por algum bump, quando faz algum movimento brusco no carro, tem a ver, ó, câmera do capacete, câmera do cockpit, isso aqui tem que fazer com muita calma, porque é bem chatinho, e ele ajuda bastante na imersão, mas se você fizer errado, vai ficar uma cagadeira desgraçada. É, a mesma coisa aqui, não vou mexer nisso agora, depois eu faço com bastante calma, algumas coisas aqui eu acho que não vai nem me, nem me afetar, porque não é o tipo de câmera que eu uso. Controle a gente já viu, gameplay já viu, a gente já viu gráficos, a gente já viu gráficos, performance, gráficos, aqui, a gente tem resolução, resolução de três telas é essa aqui, 5760x1080, 60 Hz, que é a taxa de atualização do meu, desculpa, do meu monitor, não é, em janel é modo janela, tá, então coloquei não, as texturas, eu coloquei height, tem a opção de ultra, não, não tem a opção de ultra aqui, isso aqui, influencia bastante na memória do, se você tem bastante memória de vídeo, isso aqui vai comer bastante, se você não tem muita memória de vídeo, isso aqui vai comer bastante memória, então é bom dar uma diminuída, como eu tenho, acho que 8 GB de memória de vídeo, não me afeta, então eu consigo deixar no height, o anisotropic filter aqui, que é um, eu não sei explicar, cara, enfim, foda-se, geralmente é 16x, o máximo, já vi 32 também, eu deixo no 8x aqui, que ele, ele não, prejudica muita performance, e não prejudica a parte visual, que eu estou observando, quando eu estou correndo, MSAA, é o filtro anti-aliasing, esse aqui é um post AA, eu não sei porque, está apagado, algumas coisas, geralmente, ficam apagadas, porque, eu estou usando 3 telas, pelo menos, no Assetto Corsa, alguns filtros, não ficam disponibilizados, com 3 telas, eu acho que pode ser, a mesma coisa aqui, aqui a gente tem reflexos, environmental map, eu não vou saber, não sei o que é, cara, não vou saber, detalhe do carro, detalhe da pista, detalhe das equipes de pit stop, detalhe da sombra, isso aqui, eu geralmente coloco no médio, porque sombra pesa bastante, em simulador, pesava no R Factor, pesava no automobilista, no R Factor 2, no Project Cars 2, Zoom, no Assetto Corsa, no Air Racing, todos os simuladores, que eu vi até hoje, sombra pesa bastante, então, eu sempre deixo no médio, porque, se eu deixar muito no baixo, parece que o carro, está voando na pista, não fica aquela sombrinha, ele não dá a sensação, de que está colado no asfalto, se eu deixar muito no alto, ela vai ficar muito pesada, então, no médio, é o meio, meu termo ali, literalmente, no caso, que, para mim, funciona bastante, motion blur, é um tipo de, de efeito de movimento, quando o carro passa, que parece que, a câmera está em uma exposição, muito alta, e fica aquele, aquele, aqueles restos do carro, da imagem do carro, assim, para dar, fazer de conta, que ele está tão rápido, que está quase na velocidade da luz, sei lá, qual que é, a dessa, eu acho uma bobeira, geralmente, eu desligo, porque também pesa um pouquinho, esse de cima aqui, é uma melhora no retrovisor, eu coloco desligado, porque, como eu não presto muita atenção, nos detalhes do retrovisor, para mim, não afeta muito, eu vou usar o retrovisor, só para ver se tem carro, e desligado, ainda assim, eu consigo ver tranquilamente, não tem problema, renderização dos frames, que vem a seguir, essa parte aqui, se você tem, um processador, muito, muito bom, eu até, recomendaria, deixar mais alto, porque, porque ele vai deixar o jogo, o simulador, um pouco mais estável, você não vai estar a 60 quadros, numa hora, depois está a 35, depois está a 60 de novo, ele vai tentar manter uma taxa, como o meu objetivo, é travar nos 60, eu nem me preocupo, com isso aqui, embora talvez, eu devesse, porque ainda não estou conseguindo, deixar travado nos 60, eu acho que tem algumas coisas, que eu consigo melhorar, mas tem algumas, que eu vou ter que tirar também, a outra coisa, nesse, nesse, nesse vídeo aqui, que vocês estão vendo, vai estar a 30 quadros por segundo, porque eu estou gravando, essa tela em alta resolução, com, usando, um software, de gravar, de gravar a imagem, que ele pesa bastante, mas a qualidade da imagem, fica muito acima, do que eu consigo, de outras formas, a minha intenção, é ter uma placa de captura, mas como eu ainda não tenho, eu preciso desse software, e esse software, embora tenha uma imagem, muito boa, ele pesa bastante, então, eu vou gravar a 30 aqui, porque eu tenho certeza, que meu jogo, na hora que eu estiver correndo, vai ficar variando demais, eu não quero essa variação, na hora de, de exportar para o YouTube, então eu prefiro, travar a imagem, que vocês vão estar vendo a 30, embora que eu, vou estar numa variação, muito louca, e aqui, gramas detalhadas, eu deixei no médio, porque também, é só, perfumaria, e afeta bastante, geralmente, essas graminhas, mais detalhadazinhas, do lado, do circuito, coisa que a gente nem vê, quando está correndo, beleza? Então, temos aqui, áudio, deixa assim, não costumo mudar muita coisa, quando eu tinha um PC, muito, muito fraco, no IMS, no R Factor 1, tinha a opção, de diminuir a quantidade de sons, não sei, nem se tem aqui, não estou vendo, de sons simultâneos, não estou vendo aqui, de qualquer forma, então, fica aí a dica, se você tiver um PC muito fraco, tenta procurar alguma coisa, nesse sentido aqui, mas eu não estou vendo, nisso aqui não, essa foi a parte, a parte de opções, vamos para o race menu, temos as coisas tradicionais aqui, não está funcionando ainda o multiplayer, está vendo aí, o clico não acontece nada, time trial também não acontece nada, a única coisa aqui, nem o championship, nem o campeonato aqui, também não acontece nada, as únicas opções que a gente tem, é o test day, que é um dia de teste normal, que a gente clica aqui, e vai para o menu, para a seleção do veículo, e o single race, que é o que eu tenho feito até agora, aqui, e é o que a gente vai fazer agora, para mim, é a parte mais feia, por enquanto, eu estou achando essas artes aqui, meio esquisitas, eu acho que, poderia melhorar um pouquinho, de qualquer forma, está funcional, então, está servindo ao propósito, que é facilitar a nossa escolha, aqui, das nossas configurações, para a corrida, vamos começar aqui, a gente vai fazendo um efeito, vamos começar aqui em cima, a gente faz, um sentido horário, até chegar no veículo, na seleção de veículos, aqui, antes da gente ir para a pista, seguinte, aqui, na opções de oponente, nas configurações de oponente, a gente consegue colocar, o máximo de pilotos, que a gente quer no grid, o máximo que eu estou vendo aqui, é 31, mas eu já não deixo no 29, que eu gosto de número 30, eu gosto de número exato, tem um pouco de toque com isso, e esse é o, geralmente, é a dificuldade que eu corro, no 100%, e a agressividade em 50%, como que eu escolho, essa questão da agressividade, geralmente, em simuladores, que tem essa possibilidade, carros turismo, eu coloco uma agressividade, mais alta, entre 50 e 60%, carros fórmula, eu diminuo, porque qualquer toque, no fórmula, ele já ocasiona, um problema muito sério, no carro, eu tendo a entender, que a inteligência artificial, com que os pilotos no grid, sejam um pouco mais precavidos, então, eu uso, uma agressividade um pouco menor, de qualquer forma, eu acho que a gente vai, colocar um turismão aqui, tradicional, então, vamos deixar, nesse, 50% mesmo, o tipo de oponente, aqui, é o seguinte, semi-class, são carros, da mesma categoria, por exemplo, naquele, no último vídeo, que eu fiz, do Chevette, tinha Gol, tinha Fusca, eu acho que tinha, tinha Puma, tinha Passat, então, tinha vários carros, de uma mesma, de uma mesma classe, de veículos, como diz o próprio, o próprio, a própria opção, na pista, se eu mudar aqui, vai ser multi-class, eu posso escolher, está vendo, se eu quero, uma corrida, vai ser uma corrida, da Copa Clássica, aqui, Copa Clássica, Copa Clássica, FL, Copa Fusca, e Copa Uno, olha que legal, tudo na mesma, aqui, geralmente, em grids, como algumas categorias, tem um grid muito pequeno, geralmente, eles fazem essa multi-class, assim, e é bem legal, as corridas, porque está uma dinâmica toda nova, mais ou menos, como que são, mais ou menos, não, exatamente como são as corridas em Le Mans, nas 24 horas de Daytona, por exemplo, tem todos os tipos de veículo lá, tem, cara, não vou saber o nome que der agora, mas é, LMP1, LMP2, tem os turismos, tem os turismos de, que são uma classe mais inferior, que é o Pro, é o Pro AM, enfim, são várias classes de veículos, várias categorias de pilotos, dentro da pista, ao mesmo tempo, dá uma dinâmica bem diferente, dá uma dificuldade muito interessante, para a corrida, porque você tem que lidar, com esses tipos de veículos, mais lentos, mais rápidos, e se aproveitar, dessas questões, que aparecem na corrida, e a outra opção, é a primeira aqui, que são carros idênticos, tá, se eu colocar, o chevetão aqui para correr, vai ter só a chevette na pista, é como se fosse uma categoria monomarca, mais ou menos, como é a Stock Car, até 2019, e um pouco mais ou menos, como vai ser em 2020, embora, vai ter uma montadora nova, mas no fim, é sempre a mesma bolha, de qualquer forma, é mais ou menos, como era Stock Car até 2019, uma monoclasse ali, não tem muito segredo também, vamos colocar, semi-class, que eu acho que é o que a gente vai ter que optar aqui, pelo tipo de corrida, que a gente vai fazer, beleza? seguinte, temos aqui agora, as regras, regras e regulamentos, nada demais também, regras e penalidades, está ligado, não posso cortar, não posso cortar a pista, porque vai ocasionar, ocasionar uma penalidade, allowable time penalty, não sei o que é isso, penalidade por tempo, disponibilizada, autorizada, sei lá, cara, não sei, preciso ver o que é isso aqui, essa opção, está escrito aqui no cantinho, essa opção permite, a você configurar, qual o total de penalidade, tempo pode ser acumulada, Ah, tá, o tanto de tempo que eu posso acumular, antes de ter que pagar, passar pelo drive-thru, eu acho que, se eu, por exemplo, se eu cortar três vezes, se eu cortar cinco vezes, se eu fizer alguma penalidade, que ocasiona em ganho de tempo, cinco vezes, eu posso só voltar, perder esse tempo na pista, eu não vou precisar fazer um drive-thru necessariamente, a partir da sexta, eu vou ter que ir lá e cumprir uma punição, acho que é mais ou menos isso, provavelmente estou falando alguma besteira, de qualquer forma, não deve ser muito diferente disso também não, penalidade de drive-thru, alguma penalidade mais grave, que você tem que passar pelos pits, penalidade de saída de pits, isso aqui é chato, isso aqui eu vou deixar no off, cara, que às vezes você vai para o practice, e você nem repara que o sinal está vermelho, e vai embora para a pista, e vai fazer o seu tempo, e aí tem que fazer um drive-thru, porque você saiu no sinal vermelho, se fosse uma corrida online, até fica quieta, mas corrida offline, por favor, competitive racing line license, não tem ideia do que isso aqui, não tem informação também, aqui temos os circuitos, muitos circuitos disponíveis já, Adelaide, cara, legal para caralho, Adelaide, acho que eu vou correr em Adelaide, Mônaco, que eles chamam de Azuri Circuit, por conta de naming rights, Brands Hatch, Cadwell Park, pistas que já estavam disponíveis no AMS, Campo Grande aqui, aí vem uma caralhada de pista brasileira bem legal, Campo Grande, Cascavel, Curitiba, Curvelo, Curvelo é novo, acho que não tinha Curvelo no AMS, Donington Park, outra pista inglesa, eles tem bastante pistas inglesas no jogo, porque tem uma comunidade inglesa bastante forte, que usa o AMS, inclusive para campeonatos, então eles dão uma forcinha aqui para o pessoal da Inglaterra, a Goiana e Barra, que eu acho que é no Equador, Equador está aqui, Imola, tem todas as opções de Imola, Ah, não tem opção, não tem, ah, tem sub-opções sim, que legal, peraí, acabei de descobrir aqui, essa é a Imola normal, e essa aqui é a Histórica de 1988, Interlagos, oh, tem Interlagos Histórica também, que bom que eles trouxeram, eu tinha esquecido de verificar isso antes, não sei o que é acondicionado, o meu acondicionado fica aqui, e eu não sei o que é o controle, está batendo aqui na minha cabeça, eu estou ficando com 3 mil tipos de Coronavírus comigo aqui, Jacarepaguá, a versão histórica, Jerez de la Fronteira, muito legal essa pista, Kansai, que é a Suzuka, Kayalami, legal, tem Kayalami para o AMS, para o Assetto Corsa Competizione, ah, mas é a versão histórica, não vai ter, não vamos ter a possibilidade de comparar os dois, Londrina, Montreal, uma pista, Montreal é legalzinho, mas acho meio genérica a pista, Ortona, que que é isso, ah, é Kart, precisa de Kart, o que Kart ainda tem, vamos ver depois, Outland Park, Santa Cruz, Snatterton, Spielberg, gosto de Spielberg, ah, que legal, tem a pista histórica, que a gente fez um vídeo legal lá, do R Factor 2, era essa pista aqui, de 77, a de 74, não tem essa chicanezinha no final, da barata reta principal, gosto muito dessa pista também, Tarumã, que foi a do vídeo de ontem, Velocitai, Velopark, e Virginia, uma pista extremamente odiosa, na minha opinião, odeio essa pista, odeio porque eu não consigo correr bem nela, mas enfim, vamos para Adelaide, então vamos para Adelaide, qual que é a diferença dessa aqui, está tampando ali, eu não consigo ver, vamos com essa aqui normal, veículos, meus amigos, temos o Camaro, Camarão de controle remoto, eu não sei qual que é a intenção desse aqui, mas alguém estava muito chapado, quando fez, quando teve essa opção aqui, beleza, estamos aí, temos o Caterham, outro Caterham, está com algum bugzinho, se eu só seleciono, eu não mudo, eu preciso passar em cima dele, para ver a opção aqui, um Caterham mais, mais tornado, não, acho que não, não sei, deixa eu ver, 310 cavalos de potência, caramba, tem potência esse Caterham, caramba, Camarão de 6 velocidades sequencial, todos são assim, não sei por que, tem várias opções aqui, esse aqui foi a Copa Classic, que a gente correu ontem, que eu fiz o vídeo ontem, tem o Chevetão, tem o Golzeta, Passat, lindo, e o Puma GT, com vidro fumê, tinha os olhos no AP, só para você ver, pode crer, se você não conhece a música, você é novo, desculpa, eu sou velho, Copa Classic, olha que legal essa Copa Classic, o que é esse carro aqui? Ah, é outro Puma, o Puma GT, que legal, é verdade, já tinha no outro, gosto muito desse carrão aqui, Muscle Car brasileiro, Copa Fusqueta, Copa Uno, histórica Copa Uno, que fez muito sucesso no Brasil, nos anos 90, Fórmula 3, que Dalarinha bonito também, cara, adoro esses Dalaras, com um bico arredondado assim, acho muito bonito, Fórmula Classic, o que é isso aqui? Fórmula 1 de 88, né, temos duas opções aqui, não sei, tomara que o pessoal da comunidade faça os, os liveries, as, as pinturas para os carrinhos aqui, ah, que legal, são três, são dois tipos, opa, toda vez, são dois tipos de chassi disponível, que legal, cara, eles pegaram mais ou menos as duas escolas de chassi que tinha na Fórmula 1 no final dos anos 80, que é o que simula aqui, e fizeram, elas disponíveis, já tinha isso no anterior? Não lembro, ó, esse aqui, é mais ou menos a Fórmula 1 da primeira metade dos anos 90, esse tipo de carro aqui, que parece um pouco mais moderno, com esse bico um pouco mais elevado, era da Benetton, a Benetton tinha uns bicos bem diferentes, no começo dos anos 90, bem, bem avançados, pelo que a gente foi ver em termos de tendência estética da Fórmula 1, estética e aerodinâmica, na Fórmula 1 logo depois, esse aqui, cara, esse aqui me dá até gatilho, porque esse aqui é a, é a Williams de 94 do Senna, escarrada com esse, com essa, essa abertura absurda aqui no cockpit, deixando o piloto totalmente exposto, e aqui, a gente já pode ir pela pintura, que parece um Ferrari, eu acho que eles, meio que se basearam na Ferrari também, no chassi da Ferrari, Fórmula Razer, que eu, oh meu Deus, que eu acho, que é o que é, Fórmula 1 no começo dos anos 2000, não tem tipo de motor aqui, né, não tem, mas, não é, não, não é, não tem um Halo, né, não, não temos a Fórmula, ah não, temos mais ali pra frente, provavelmente é do começo dos anos 2000, isso aqui, não sei, vamos para as outras Fórmula 1, aqui ó, Fórmula Ultimate, ah, esse aqui tem Halo já, já tem o Halo, é, isso aqui já é, de 2000 e 2000, 2017 pra cá, né, 2018, que eu trouxe o Halo, não lembro, acho que 2018, já é a Fórmula 1 contemporânea, já é o jeito, agora, porque que tá câmbio H aqui, tá vendo aqui ó, tá errado isso aqui, não dá certo isso não, Fórmula V10, essa aqui é a Fórmula 1 do final dos anos 90, Fórmula V12, que é a Fórmula 1 até, acho que de 90, de 95 a 98 ali, assim, talvez, que foi o final dos anos 90, que foi o final dos V8 ali, dos V2 ali, V12 ali, Fórmula, caramba, que que é isso, que legal, cara, nunca tinha visto isso aqui, nunca tinha visto esse tipo de Fórmula V aqui, que massa, esse aqui é a Fórmula V tradicionalzinha, o carro que eu mais gosto do AMS, gosto muito desse carrinho, agora esse aqui de baixo, eu nunca tinha visto, não tem informações do motor, de nada ainda aqui, que estranho, é bom, Fórmula Vintage, Fórmula 1, antes da revolução aerodinâmica, lá dos anos 60, legal pra caramba, ó, esse aqui já é anos 60, né, esse aqui, anos 70, é, esse aqui já tem, já tem uns aerofólios aqui, mas não tem aquelas loucuras, que apareceram logo depois, bem legal, esse aqui a gente não tem, que que é isso aqui, ah, é o último, o último a GT, não sei como que fala o nome desse carro aqui, protótipozinho bem legal também, ah, temos kart sim, ó, eu vi aquela pista de kart lá, temos kart sim, ah, a Mitsubishi, Mitsubishi Cup, Lancer Cup, na verdade, ah, carro de tração dianteira, que eu acho terrível de pilotar, mas tá aí pra quem gosta, tem maluco pra tudo, opalão, opalão lindo, temos um P1, um protótipo, P2, ó, que legal, olha, isso aqui dá uma corrida, dá uma corrida multiclasse, bem legal, hein, P1, P2, P3, P4, que legal, olha, sprint race, isso aqui não tinha no AMS, né, é uma categoria que existe hoje ainda, o pessoal do acelerados, corre nela, acho bem legal, os carros são lindos, é o, como chama, é o Tarso Marques que organiza essa categoria, cara, acho lindo esses carros aqui, e pelo que eu vejo, a corrida, a categoria é muito organizada, o pessoal é super, é super certinho, parece que isso é bem legal, ainda quero ver uma corrida desses carros aqui, deve ser bem interessante, a nossa, o carro principal aqui, o carro chefe do, do AMS 2, o Estocão, não sei de que ano é, eu não consigo, deixa eu ver aqui, não tem os pilotos, ah, tem aqui, Thiago Camilo, tá na, na, na Ipiranga, cadê o carro do Barrichello, o Nelcinho Piquet, ó, já deve ser 2018 isso aqui, né, 2018, 2019, não deve ser 2019, será? Talvez, tá muito parecido, né, 2018, 2019, cadê o, o Cacabuero, o Cacabuero tá aqui, ah, esse aqui é 2019, hein, acho que é 2019, Felipe Fraga não vai estar na Fórmula, na Stock Car esse ano, vai se dedicar aos Enduros, Americanos e Europeus, acho ótima a escolha, é um puta piloto, e aqui temos Carros de Rua, que é um outro Ultima, esse carro é bem legal, eu gosto desse carrinho aqui, ele é bem arisco, ele, ele não tem tanta aderência, que nem aquele outro Ultima, que a gente viu, esse aqui, não, cadê, eu não lembro onde que tava, enfim, aquele outro Ultima, que a gente viu ali, que tem muito mais aerodinâmica, que esse aqui, e por último, temos o Super Kart, que é legal também, é sempre legal esse carrinho aqui, e o, o Super V8, que é o que simula, a Super Kart, a Australiana, com os carrões também, mas eu acho demais, para o meu caminhãozinho, o seguinte, vamos, o que a gente vai optar aqui, eu deveria escolher, isso aqui, esse carro não existe, cara, é engraçadíssimo, que ele existe, mas, tá aí, né, mas que legal, cara, mas eu acho legal, essas loucurinhas, que aparecem, assim, no meio de um simulador, que tem de essa série, eles dão só essa, essa quebra de gelo aqui, 310 HP, câmbio sequencial, é, um carro, um carro, um carro interessante, o que que eu vou escolher, eu queria, eu queria um carro mais baleão, um carro de carro baleão, mas por ser na Austrália, a gente precisa de um carro, que pelo menos acelere, né, que não demora 2 anos, para chegar a 100 por hora, já sei, já sei o que eu vou fazer, é, vou voltar aqui, vou escolher opções, multiclasse, não, primeira opção vai ser, vamos só de carro, o carro acarraiada brasileira, ó, você não, você sai daqui, como que eu saio daqui? Não, o que que aconteceu? Pera, tá, eu preciso escolher primeiro aqui, eu vou escolher, o golzeta, é tração dianteira esse gol? Acho que é, né, bom, tá bom, deixa eu escolher, uma pintura mais bonitinha, ó, esse aqui é mais legal, deixa eu ver, essa aqui, vou escolher o golzeta, aqui eu vou em multiclasse, eu vou escolher outros carrinhos, fusca, não funciona ainda, ah, tem que clicar, vocês não vão ver, porque, como tem três telas, algumas informações ficam nas telas laterais, que eu não tô gravando, eu preciso escolher, clicar em todos que eu quero aqui, e clicar em Dona, que tá aqui no final, no canto esquerdo aqui, desculpa, vocês não viram, mas aparece a opção, e aí tá aqui, ó, a gente consegue ver agora as três opções, são 25, vamos colocar 30, 30 carros, em Adelaide, a gente já acertou ali, a dificuldade, vamos pra, essa parte que a gente não tinha visto ainda, é, cara, tem até, a época do ano, legal, vamos, vamos, não, vamos, vamos pra Spring, primavera, temperatura mais amena, corrida vai ser as três da tarde, ok, cinco voltinhas, tranquilo, custom date, ah, isso aqui não interessa muito, a progressão do tempo, também não vai mudar nada, leve, ó, temos opções de clima aqui, não vou correr com chuva agora, depois faço um vídeo com chuva, mas, não me comprometam, vamos colocar Light Cloud, temos ó, desde, o que é isso aqui, Nevasca, caralho, Geada, Geada, Reis, acho que é Geada, ah, Neblina Intensa, chuva com Neblina, caramba, Tempestade, Tempestade de Raios aqui, na verdade, né, Tempestade com Raios aqui, só Tempestade, chuva, chuva leve, o que que é o Overcast? Seria um tempo, pista molhada com o tempo nublado? Não sei, não sei a diferença de Overcast para Rain, aparentemente, aqui é só a pista molhada, aqui é a pista chuvosa, nuvens pesadas, nuvens médias, leves e, claro, vamos, vamos lá, nuvens leves, a progressão, progressão do tempo, não tem, volta de apresentação também não, Pit Stop Man é obrigatório também não, deixa assim, cinco voltinhas simples, eu também não quero colocar Practice nem Qualify, eu vou largar em último, porque eu sou muito bom, e vou largar em último, porque é isso aí, passar todo mundo na pista. Outra coisa, lembra que eu falei que algumas informações aparecem nas telas laterais? Quando eu colocar para carregar a pista, a tela principal aqui, que eu estou gravando, não vai ficar preta, porque a tela de progressão, da barra de progressão do carregamento da pista, vai estar aqui do lado, e não está aparecendo, mas não se astustem, o jogo não travou. Beleza? Então vamos embora. Então vamos para a corrida. Um monte de carro atrás de mim, achei que ela estava largando em último. Nossa, uma galera agressiva aqui. Ui, 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 meu Deus. Nossa. Lembrando que o simulador é beta ainda, não se assustem com algumas falhas, principalmente do comportamento de inteligência artificial, porque isso vai melhorar muito ainda, até a versão final ser lançada, e vai melhorar muito depois também, que a versão para o consumidor for lançada. não se assustem com isso, mas está bem legal, por enquanto a parte gráfica está bonita, a física está bem legal, só as questões já a gente fila mesmo, que não tem jeito, você tem que ir testando, tem que ir vendo os problemas, a Raze é uma equipe pequena, não tem muito beta tester assim, então... Ai, 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 uuuh! que coisa difícil de pilotar, é aquilo, né, não tem carro fácil de pilotar, você fica indo devagar demais, eu adoro ver esse conteúdo internacional, cara, é muito legal, a gente está correndo na Austrália, mas é muito legal ver carrinhos que a gente filmou, nas ruas e outras leiras dos carros, no caso aqui, que são carros mais antigos, mas mesmo assim, faz parte do nosso dia a dia, olha como que eles, suspensão molenga, eles apoiam o interior, na parte externa, na hora de fazer uma curva de raio mais aberta, acho muito legal esse tipo de carro, que vocês quiserem ver o tipo de corrida que eu gosto, procurem o cascavel de ouro desse ano, de 2019, se não é o mundo inteiro, de 2020, procurem o cascavel de ouro, de 2020, principalmente na, na meia hora final ali, cara, esse é o tipo de corrida que eu gosto, carro, carro de rua, carro de verdade, disputando, disputando, frenagem lado a lado, batendo porta, um toquinho amigo, é de novo, essa, esse ai 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 u ali na mesma, vai, passei reto, esqueci de frear, esqueci de frear, não conheço muita pista, desculpa, o que eu estava falando, ah, do cascavel de ouro, procurem cascavel de ouro, no youtube, de 2019, e vejam a meia hora final da corrida, é sensacional, cara, a disputa sensacional, pela liderança, de dois carros, e eu, eu adoro que eu assisto, eu assisto, eu assisto todas as corridas de Fórmula 1, assisto máscara, assisto, Spockar, que eu adoro, Spockar, que eu não estou para no passado, tudo mais, mas, a minha corrida, meu tipo de corrida preferido, é, são essas com carros de rua, adaptados para a corrida, são mais lentos mesmo, mas as escritas, são muito mais legais, ah, ah, meu Deus do céu, nossa senhora, da ver que não tem dano no veículo, né, a rua perdeu a traseira lindamente, ali, então, o que acontece, é, é pista, é pista, é asfalto passa a teta lenta ali Achei aquela cortada de caminho ali, nada demais para ser punido do jeito que eu fui É um pouco mais sutil na hora de fazer curva A runa não faz flotar não, cara Essa é a terceira volta, né? Fazer duas voltas, pelo menos, sem nenhuma cagada Vai ficar muito feio, até para mim Um painelzinho bem espartano, não é um painel de gol não Foi o que eu falei naquela hora? Estranho ter rodado ali Uma linha Um pulo ali na frente Esse é a UNO, que é a UNO 94? Essa aí Depois você vai ficar bem na frente Não consigo enxergar direito A Apex dela Acho que é a UNO 94, né? Já é um dos mais modernos Um complemento Isso é um dos mais modernos Um dos mais modernos Um dos mais modernos Não é um dos mais modernos Não sou uma coisa É um dos mais modernos Se bem que tá muito simplesinho Para ser UNO 94 Um dos mais modernos É um dos mais modernos Um dos mais modernos Eu lembro Um dos meses Outros Não sou um dos mais modernos até hoje na verdade, meu pai tinha um GTI GTI 92, eu acho! Sensacional também é! Não sei se vocês não estão vendo, mas está bem feio! Resumissão lá embaixo, porque eu não coloquei aquela opção de... Nossa Senhora! O que é isso? E agora? É isso! Dessa vez eu me desculpa! Caramba, cara! Que pancadaria ali na frente! Tá bom, né? Nossa Senhora! Uh! A alteração dianteira é terrível! Tuminha! Não sabia que o Goro era tão mais potente que um Puma assim! É essa última volta, velho! Essa vez eu estava indo bem até no finalzinho aqui! Última curva! Ó! Que gênero, hein? Será que eu passei? Cadê? Cadê? Tô! 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 É isso aí, cara. Tem uns errinhos de inteligência artificial ali que a gente pode observar durante a corrida, mas nada demais também, nada que uma tunada um pouquinho, que um ajuste fino não consiga resolver. Talvez eu devesse colocar nesse lugar de mais barra, quando é multi-classe. Pode ser também, pode ser um negócio que a gente pode observar ali no futuro. No mais, eu acho que deu pra vocês verem, mais ou menos, vocês que não tem acesso ainda ao IMS, acho que deu pra ver como que tá a situação do simulador até agora. Eu acho que vou fazer mais vídeos, porque no fim das contas eu tô gostando bastante de correr aqui. Vai ter mais vídeos do R4 2, esse vídeo essa semana também. Vou tentar fazer uma corridinha online no iRacing. Tem um GT4 chegando no iRacing, é muito em breve, e eu gosto bastante do GT4, acho que vai ser um carro que eu posso tentar vender pra cá. É, no mais, se chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que não ganho nada com isso aqui pra vocês terem noção. Então, esse mês, eu ganhei uma fortuna de R$ 38,00. Mas não é pelo dinheiro que eu faço aqui, é porque eu gosto mesmo, gosto de editar, gosto de fazer vídeo, gosto de gravar e gosto de ter essa interação com o pessoal do canal. Beleza? É isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou. E eu vou começar a andar aqui embaixo e não andar lá em cima. Abraço. Tchau, tchau.